E aí pessoal, bora mais um vídeo, mais um vídeo do Minecraft, aproveitando não esquece de dar o like aí, se inscrever no canal, se quiser acompanhar no Mixer, basta procurar lá Rod4On que a gente está no Mixer também, vamos lá galera, valeu, vou começar a dormir para acordar, já está escurecendo, vou terminar de fazer essa casa aqui, essa casinha de praia, está faltando uns detalhes, está faltando iluminação, está faltando uns vidros, vamos começar aqui na Craft Table, fazer uma fornalha, aqui, vai precisar de 5 blocos, vou fazer uma fornalha, vou colocar a fornalha aqui, deixa eu ver se eu tenho um pouco de areia, tem só 3, vou pegar uma pá, e pegar um pouco de areia para a gente fazer os vidros, pegar aqui, ó, bastante, enquanto eu terminar a casa, os detalhes, a fornalha trata de ir fazendo, fabricando o vidro, 34, 46, está bom de vidro, 46, está bom de vidro, vamos lá galera, vem aqui na fornalha, coloca areia, e coloca madeira, e ela trata de fazer o resto, pegar mais um pouquinho de madeira aqui, acho que vou precisar para terminar ali, mais uma porta, olha lá ó, e o vidro vai fazendo, deixa aqui fazendo, acabar, vamos terminar aqui, ah tá, deixa eu pegar umas tochas, olha, eu tenho aqui um pouco de tocha, mas vou mostrar para vocês como que a gente vai fazer a tocha, você precisa de carvão, ou tora, tora de madeira, que aí você faz, a tora de madeira, você coloca a tora, na fornalha, aqui onde está a areia, e coloca madeira aqui embaixo, o que que ela vai fazer, ela vai criar o carvão, aí a hora que você pegar esse carvão, você vem na creche tape, você vai precisar de graveto, primeira coisa, você faz alguns gravetos, e um graveto mais um carvão, dão quatro tochas, olha lá ó, você faz ó, fazer oito tochas, doze tochas, pronto, eu geralmente ilumino bem, então, quanto mais se iluminar, menos, provável que apareça zumbi, essas coisas aí para, até creeper mesmo, deixa eu colocar um, aqui na entrada, colocar um aqui, outra aqui, aqui, vou iluminar aqui, colocar um aqui, vou pôr uma aqui, uma aqui, e aqui, para ficar iluminado aqui, vou deixar aqui também, e aqui, bem iluminado, aqui onde vai ser o quarto, vou colocar uma aqui, outra aqui, que vai ser uma sacada galera, colocar uma bem aqui assim ó, na ponta dela, para ficar iluminado, para se ver de longe, acabou minha tocha, acabou minha tocha, deixa eu pegar, vou pegar aqui por enquanto, depois eu pego mais lá, aqui, essa sacada, deixa eu ver como que eu vou fazer, minha cama vai ficar, vamos ver até onde que dá para descer, até aqui, tá, deixa eu ver se aqui, acho que é que eu não desço, não, beleza, a galera fez um negócio legal, ó, eu vou fazer, essas cerquinhas ó, você precisa de dois gravetos, e quatro tábuas, você faz três, vou fazer seis, nove, doze, mania, só dessa, só dessa, ó, que legal, eu vou colocar, não tá aqui ó, cerquinha já tá aqui, colocar, uma aqui, uma aqui, outra aqui, e aqui, legal né, aí, eu posso substituir aqui também ó, galera, acho que é lá embaixo, Eu vou pegar aqui ó, ... ok... Vou deixar assim, ta faltando uma, vou pegar essa daqui, vou colocar aqui, vou trazer minhas coisas, vamos ver se temos vidros, vou ensinar um negócio bem legal pra vocês galera, pra economizar bastante vidro, você viu que eu peguei 33 né, olha só que se eu pegar 6 blocos de vidro, eu consigo transformar em 16 lâmina, eu vou transformar, vou pegar 32 lâminas, olha o que que eu vou fazer, vou fechar aqui, e vai ficar um vidro mais fino, mas vai dar um efeito bem legal, olha galera, olha que legal, olha a vista da minha sala aqui, eu posso fazer um, uma sala, uma mesa, colocar uma sala de baús, ai ó, protegido, toda de vidro, e aqui, eu vou fazer um negócio, legal também que, eu vou fazer uma porta, eu não testei, mas eu tenho certeza que não dá, pra colocar uma porta aqui, eu vou precisar fazer um esquema aqui, vou colocar um esquema aqui, vou colocar aqui, legal, fica meio esquisito, mas, vamos ver, vamos ver, vamos ver, mais ou menos, vou colocar uma lâmina aqui, pronto, eu vou colocar minha cama bem aqui, pronto, eu vou colocar minha cama bem aqui, aí galera, agora tá faltando só uma porta aqui, posso colocar uma porta bang bang, ou uma porta a porta mesmo, deixa eu ver aqui, não, ah, eu não tentei fazer, vamos tentar, já sei, vou tentar fazer um negócio, aqui, vamos ver se vai dar certo, aqui eu vou colocar bloco, de vidro, vamos ver, aqui, vamos ver se rola, vou colocar uma porta aqui, vamos ver se rola, vou colocar uma porta aqui, certo, ficou um buraco ali em cima, mas isso eu resolvo, vamos ver, ficou meio que um buraco, eu vou fazer o que, eu vou quebrar esse vidro aqui, e vou colocar um bloco aqui, de vidro, pronto galera, olha que legal, ó, ficou legal né, sacadinha, pá, pá, tem um cara lá querendo trocar alguma coisa já, aqui, pronto, essa é a nossa cabana, de praia, nossa casa de praia, por fora, tá meia boca, vou tirar essa tocha daqui, e essa também, como vai ficar lá em cima, vamos ver como que ela ficou de longe galera, ó, que da hora, ficou legal hein, muito legal, agora é só transportar nossas coisas ali pra dentro, a gente deve estar cheio de vidro aqui, vamos ver, ai, um pouquinho, um pouquinho, pegar isso, aí galera, posso deixar aqui ó, aqui, aí eu ponho craft table aqui, ponho alguns baús, deixa eu inventar a moda aqui, vou fazer um, provisão sofá, aqui ó, vamos ver onde fica legal, vamos ver onde fica legal, fazer aqui, na frente, deixa eu fazer, aqui ó, fazer nesse canto aqui, 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 que eu faço, aqui, aqui, meto uma curva aqui, outra curva aqui, olha que da hora, e aqui, sabe o que eu ponho? a craft table, ah, legal né, aí ó, não dá pra sentar, vamos ver, sentar, não, fica legal, né, aí eu posso colocar a fornalha aqui ó, vamos lá, põe a fornalha aqui, põe a fornalha aqui, como eu encostei ela no vidro, eu já estou emendado aqui, mas não tem eu não, não tem perigo de estourar não, que esse vidro aqui é temperado, galera, aqui ela pode colocar uns baús, e é isso galera, por hoje é isso, próximo vídeo, vou pensar o que a gente vai fazer, de repente a gente faz um pier, faz uma horta, mostrar algumas coisas diferentes, beleza galera? não esquece de dar um like aí, curtir, ativa o sininho para receber postagem, as mensagens das novas postagens que a gente fizer no canal, e, vai lá, se inscreve também, segue a gente lá no mixer, é, no mesmo endereço, rodforone no mixer, procure lá no mixer, beleza galera? até mais, valeu, fui!